tá vindo aqui off base aqui ó tá aqui ó eu vou chegar para ressar relaxa pode vim pode vim daqueles mocadinha padrão né vai vai se cura aí pra nós vim tô correndo pra lá o também hidro vindo o pau isso sai daí agora o robeck sai daí viado ele entrando aí o louco pior mano como é que eu tava dando o drop era para você ficar atrás da caixa do outro lado e bora inês mostra aí porque você tá sendo patrocinado é essa ele é isso aí tô ouvindo o cara aqui mano olha a distância que essa arma acerta vai ressar lá só a arma do imr ali vai pra merda eu tô ocupado manda ela ir pra merda e fala assim que seu moleque não escuta o cara falou mano deixa ele lá de defusar velho calma calma relaxa relaxa não perde não perde esportiva não tá vindo depois você dá um tapa relaxa nele relaxa ele tá de John cż&r comigo cala a boca Mano, cuida fundo aí, beleza? Errei dois tiros ali, mano. Perdeu pra médica, hein? Pior. Essa não? Filha da puta, ressolar, ressolar. Ressolar, mano. Vou subir aí. Ajudar uma MR lá. Vocês estão colocando clay, cara? Eu nem lembro se eu coloquei. Vai lá, mina, ajuda o cara, porra! Tá vendo? Não começa não, deixa eu jogar, mano. E eu coloquei. Preste bem atenção nesse momento. Essa era a médica que me matou e o Minato me zoou. Deu pra médica, hein? Agora, olha só o que vai acontecer. Aí, ó, não morre! Morreu pra médica. Morreu pra médica. Você que morreu pra ele primeiro. Confio no IMR. Ô, louco, por que ele atirou no nada ali? Ele atirou no médico, mas depois acabou. Tem a clay, ó. Não tem engenheiro, já ganhou. A não ser que ele morra agora. Boa, o cara joga bem, né? Ele mal colocaram do caralho, mano. GG, filho. Ótimo. Mano, coloca aquele saltinho, ó. O moleque tá dando a alma de coração e a gente tá botando. Vamos jogar, vamos jogar então, mano. Dá pra ganhar. Sobe eu aqui, sobe eu aqui, IMR. O cara tá aqui com nós no Discord, por curiosidade? Não. Nossa, mano. Puta que pariu, hein? O cara não deu pé pra mim. Vai sair daí, cusão. Vai tomar no cu. Bora, 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 bora. O cara não deu pé pra mim. Vai dar o coração. Tô dando o coração também. Bora, merda. Tá com o It. Onde? Ah, o cara aí na frente, mano. Quase... Calma, 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 galera. Na moral, mano. Relaxa. Eu ia ressar mesmo. Eu tava em cima, mano. Relaxa. Eu sou idiota, eu... E aí, tava calma na mão, caralho. Quem tava calma na mão? Você. Claro que não, mano. Eu quase matei o cara com o desfibrilador. Vai, merda. Começa por essa bomba também. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Se nós ganhar essa, eu vou puxar o Sniper. Nós vamos ganhar essa porra na raça. Vai. Não, eu fui de médico, mano. Não? Não fiz nenhuma race até agora? Nada? O pedi pro cara da P aqui pro IMR, ele passou reto? Tem que tomar no cu? Vai com o budapê, mano. Vem cá também, né? O cara tá embaixo. Você viu, né? Dá pra ressar aqui? Tá. É isso. Bora, Minato. Porra, não me atrapalha, porra. Vai, Minato. Boa. Mano, todo mundo por cima. Bora. Início da rodada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Granada. O hit. Fala da caixa vermelha. Vou tentar ressar, hein. Essa é o Guilherme. Ele é engenheiro. Aí, se cura. Se cura e vaza. Não dá vida, não, mano. Viado. Foi mal, não tinha pensado nisso. Tá suave. Vou ressalar em cima já. É nossa. É nossa. Sobe. Vamos lá, vamos lá. Início da rodada. Mexam-se. Vamos. Ok, entendido. Granada. Já receio já, maluco, aí. Tem médico na esquerda aqui, ó. Nossa. Morri sem nem ver, mano. F4 aí, nele. Vencemos a rodada. A bomba foi desarmada. Foi defusar a bomba? Desativem a bomba, pessoal. É? Não, fui. Acabaram de matar o cara. Eu já tava deslizando pra matar ele lá, o engenheiro. E aí, tinha uma clay bem ali. Tinha duas, na verdade. Na hora que eu vi a outra, a que eu não vi, já tinha me matado. Meu Deus, milagre. Tem granada, hein. Lançando granada. 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 Espotei o cara sem querer. Quem é minado? Boa, Hidro Essa Hidro Não minado, não Tá onde, tá onde? Sei Tira o corpo Pega, pega, pega Boa, defusa Um só, um só Essa Hidro Já morreram todo mundo Falei que nós ia virar, mano É agora, hein Não deixem que eles peguem nossos explosivos, soldados Início da rodada Não tá vitória ainda não Mano, se eles virem aqui defusar essa porra Tô escutando aqui no meio, hein Ah, o médico me matou lá na bomba, cara Vai por aí, minado Vai pegar você aí Boa, garoto Rodada bem sucedida Desative aquela bomba Uh Início da rodada Em cima? Em cima ou não? Mexam-se Vai, vai, vai Ah Achei que o outro ia vir também Tem gente aí Dá pra ressar, minado? Aí, molecada Gravei essa virada nossa aqui, hein Mano, a gente pegou o entrosamento, cara Ó, ó o cara ali, ó Só com o dedo no cu Ah, tá te olhando Hydro Hydro fucking plays Vira fã Ah, não Não vou mandar o vira fã, não Vai que o O cara já começa na maldade aí comigo Pô Mano, eu quase fiquei Eu quase fiquei positivo ainda, cara Pior, isso aí, mano Não, tá certo A gente jogou bem Bom, é isso aí A gente vai Vou se despedindo aqui da galera Quem gostou aí, deixa um Um like Se inscreve no canal, isso é possível E é nóis Se vocês quiserem se despedir da Da galera aí É nóis, tamo junto, rapaziada Cadê o Minato? Oi Manda tchau aí pra galera Tchau, galera Falou aí Tchau, tchau Tchau, tchau